2 copos americanos de água, 5 colheres de sopa de piscilho e 5 castanha do Pará. Sal, a gosto, você põe como que tu gosta, um pouquinho mais, um pouquinho mais, bem saudável. E tempero, eu gosto desses temperinhos desidratados, esse aqui eu uso bastante. Não quer pôr tempero, não põe, e põe porque eu gosto. E a água começa a formar um bolo. O que que é, não é bolo, o que que é? Um grudo. É um grudo só, é assim mesmo. Eu deixo forver um pouquinho, a água estava quente. Eu, às vezes, coloco queijo ralado aqui, parmesão, mas eu não vou pôr hoje porque eu não quero colocar um pão sem gol de queijo, porque eu vou colocar queijo no meio, então vai ficar muito queijo. Ó, é isso daqui. Continua. Mais um minutinho aqui. Tá bom? Normal, ó. Vai formar essa bola aqui, ó. Uma vez eu coloquei, me chama erva doce, né? Coloquei erva doce aqui no meio. Nossa, deu um sabor muito gostoso também. Amei com erva doce. Ó, é isso daqui. Por enquanto é isso daí. Acabei de arrancar do fogo, quente ainda, está quente. Eu vou bater com o ovo. Põe o ovo e vou bater. É ruim bater, tá? Um pouco, tá? Paro, eu vou pôr outro ovo. Coloco dois ovos. Viro o ovo. Vou pôr fermento. O certo é ir mais um ovo aqui, mas eu não tenho. Acabei com os ovos hoje. Aliás, eu acabei com o ovo ontem, né? Fazendo o rocambole invertido lá. Foram dez ovos lá, então eu fiquei sem ovo. Já foi duas colheres de sobremesa de fermento. Tá bom? Vou mais uma batida. Rapidinho. Só isso. Pra fazer os pãozinhos, eu sempre vou tomar com azeite. E não dá. Pego. Ou você pode pôr sem a forminha. Eu gosto de pôr na forminha. Eu gosto de pôr na forminha. Mas você não precisa pôr na forminha. Pode pôr no papel manteiga. E dá pra fazer com castanha. Eu fiz com castanha do Pará. Dá pra fazer com amêndoa. Com amendoim. Também dá pra fazer. Tá bom? E agora eu vou levar pro forno. O forno, eu coloco no forno alto por cinco minutos. Ele entra no forno alto cinco minutos. Depois eu abaixo o fogo. Forno médio pra baixo. E deixo lá mais uns quarenta minutos. Parece que tá assado esse pão. Mas não tá. Então vocês deixem. Ele tem que criar estrutura dentro dele. Ele vai crescer. Ele vai ficar bonito. Ele cria uma estrutura dentro dele. Daí sim. Ele tá assado. Leva uns quarenta minutos deste tamanho aqui. Eu já cheguei a tirar ele do forno antes. Pensando que tá assadinho. Mas não tava não, gente. Tava cru. Tá bom? Agora eu vou jogar a gergelinha assim em cima. E vou levar pra assar. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Coloquei os pãos. Já faz cinco minutos que tá no forno. Eu tô tampando aqui. Porque minha cozinha é muito clara. Não vai dar pra ver direito. Então vou tentar. Então levou pro forno. O forno já estava pré-aquecido. Dez minutos. Deixei ele alto. Pré-aquecendo. Coloquei os pãozinhos. Cinco minutos. Vão crescer desse jeito. Eu já abaixei o forno. Vai ficar bem baixo. De médio pra baixo. Uns quarenta minutos agora. A primeira fase dele é essa daí. Crescer. Ó. Cresceu. Ficou bonito. Agora ele vai manter desse jeito. Ele não murcha. Ele vai manter assim. Tá bom? Tá ruim pra vocês verem, né? Mas é isso daí, ó. Tá? Opa. Vai montar do forno. Deixa eu conseguir, né? Tinta aqui. Olha. Ficou quarenta e oito minutos no forno. Eu vou desligar o forno. E vou voltar e eles com o forno desligado mais quente ainda. Até eu picar o tomate, lavar o alface, o queijo. Eu vou deixar ele lá no forno ainda. Mas tá assadinho. Do jeito que eu gosto. Ficar crescer. Ó. A gente cresceu. Eles não vão murchar. Eles vão conservar. Aí ficou lindo, ó. Coisa mais linda. Aí é uma alegria. Quando eu acerto. Ó. Tudinho. Jeitinho que eu gosto. Casquinha. Jeitinho que eu gosto. E vai botar um pouquinho no forno ainda. Mas com ele desligado. Tá bom? Até eu ajeitar minhas coisinhas pra fazer os lanches. Depois eu vou tirar foto dos lanches feitos. Aí eu posto pra vocês também. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.